Música Havendo coragem mental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária de 28 de dezembro de 2012. Solicito o vereador Jame José Basso, primeiro secretário, que proceda à leitura da convocação dessa sessão extraordinária, bem como ofício de número 111, barra 2012, da senhora prefeita municipal em exercício. Convocação, senhores vereadores e vereadoras. Vereadora Vânia Isabel, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica e pelo regimento interno desta casa legislativa, especialmente no artigo 36 da lei orgânica pelo artigo 114 do regimento interno, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2012, às 10 horas, no plenário do Poder Legislativo, para apreciação do expediente em tramitação nesta casa legislativa. Outro sim, informamos que a ordem do dia será composta pelo seguinte expediente. Projeto de lei, executivo número 115, 2012. Gabinete da Presidência, 26 de dezembro de 2012. Vânia Isabel Ismanioto Miola, presidente. Convocação, senhoras e senhores, senhoras e senhores presidentes. Solicitamos a convocação da sessão extraordinária para a apreciação do projeto-lei nº 105, 2012. Na expectativa de que este seja acolhido, apresente e subscrevemos com apreço e consideração. Atenciosamente, Ana Lúcia Silveira de Oliveira, vice-prefeita municipal. Lido, senhoras e senhores. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda à leitura dos pedidos de licença. Senhora presidente, vimos por intermédio do presente, com base no artigo 21, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, solicitar a licença do cargo de vereador no município de Erechim na sessão extraordinária de 28 de dezembro de 2012. Desde já, solicito a convocação do respectivo suplente. Sala das Sessões, 28 de dezembro de 2012, vereador Marcelo de Moliner, bancada do PSD. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores. Chamar dos senhores vereadores, partidos trabalhadores PT, Basso, presente, Lucas Roberto Farina, também presente na casa. Sérgio Alves Bento, partido trabalhista brasileiro PTB, Carlos Antônio Zanini. Partido da República PR, César Augusto Caldarte, em representação oficial. Partido Democrático e Trabalhista PDT, Hernani Melo. Marcos Antônio Lando. Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, José da Cruz. Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani. Presente. E Partido Popular Socialista, PPS, Vânia Isabel Ismaneto Miola. Lê do senhor presidente. Ordem do dia. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda a leitura do projeto de lei executiva 105, barra 2012. Projeto de lei nº 105, 2012. Altera a lei nº 4.617, 2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com os municípios pertencentes à associação do município do Alto Uruguai Amal e a empresa Alfara Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Limitada, visando a distribuição do valor adicionado do ICMS. Artigo 1º. Fica alterada a emenda de lei nº 4.617, de 15 de dezembro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com os municípios pertencentes à associação de municípios do Alto Uruguai Amal e demais municípios do Rio Grande do Sul que demonstre interesse e a empresa Alfara Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Limitada, visando a distribuição do valor adicionado do ICMS. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 1º da lei nº 4.617, de 15 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com os municípios pertencentes à associação dos municípios do Alto Uruguai Amal e demais municípios do Rio Grande do Sul que demonstre interesse visando a distribuição no valor adicionado do ICMS gerado pelas atividades industriais da empresa Alfara Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Limitada, unidade de biodiesel, diesel instalada no município de Erechim, nos termos da minuta de convênio que é parte integrante da presente lei. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 8º da lei nº 4.617, de 15 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. A execução dos convênios será acompanhado por conselho constituído por representantes do Poder Executivo Municipal de Erechim, por representantes dos municípios conveniados, por representantes da Alfara Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Limitada, por representantes da Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai, por representantes da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, Acie, com atribuições definidas em ata constitutiva. Artigo 4º. Fica alterado a qualificação das testemunhas, no termo do convênio intermunicipal de lei nº 4.617, de 15 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Termo de convênio intermunicipal, testemunhas, Presidenta da Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai. Artigo 5º. Revoque suas disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, Rio Grande do Sul, 21 de dezembro de 2012. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Segue junto. Comissão. Representativa, parecer técnico, parecer constitucional e favorável. Relator à comissão. Após análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente e favorável, quanto ao mérito do projeto. Parecer acompanhado da assinatura da comissão. Lido, Sra. Presidente. Em discussão, projeto de lei executivo 105, barra 2012. Com a palavra, vereador Lucas Farina. Excelentíssima, Sra. Presidente, Ivânia Miola, colegas vereadores, cumprimentar o vereador Marcos Lando, que assume esta casa neste dia. Bem-vindo, vereador. Cumprimentar a comunidade que nos acompanha, assessores desta casa, comunidade que nos acompanha também através da TV Câmara. Viemos a esta tribuna, primeiramente, agradecer aos vereadores, que, chamados pela convocação, estão aqui para aprovar este importante projeto de lei, essa mudança no projeto de lei, que foi constituído ainda em 2009, através do projeto 4.617-2009, onde se celebrou um convênio, o vereador Serginho, entre o município, a Amal e também a empresa Ofar, e que, a partir de hoje, então, com este projeto de lei, se procura ampliar, então, essa participação, não só na Amal, mas com outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, em especial, no dia de hoje, então, a Ofar faz um convênio com os municípios da região da Munor, Baracão, Machadinho, São José do Ouro, Cacique Doble, Tupansi do Sul e Santo Expedito do Sul, então, que são municípios que fazem parte da região da Camol, que agora a Ofar, então, está fazendo um trabalho, uma atuação, então, naquela região, e, na época, então, entendeu-se que era muito importante a gente estar contribuindo com os municípios da região Alto Uruguai, então, onde 55% do valor adicionado do ICMS retorna para o município de origem e 45% do ICMS, então, do valor adicionado fica para o município de Erechim. Nós sabemos que a empresa Ofar, e aqui cumprimentando o chefe de gabinete do prefeito, Alan Comin, que representa aqui o Poder Executivo, na época, em conversa com o prefeito, iniciativa do prefeito municipal Paulo Polis, e com a parceria depois das empresas e das entidades aqui, das entidades representativas da região, se constituiu esse projeto, e entende-se que, desta forma, a gente está incentivando a empresa, a Ofar, que é uma das grandes empresas da região, mas muito mais do que isso, está incentivando os municípios, está incentivando a região Alto Uruguai, e agora, por que não, os municípios das outras regiões também. No pedido da Ofar, aqui, quando solicitou esta ampliação, eles colocam aqui, a gente faz questão de ler, inclusive, quais são as considerações que ela faz, que é, entre os quais, o significativo aumento da capacidade instalada da indústria, a gente sabe o quanto a entidade, enquanto a Ofar, tem investido nas suas instalações. Também, a área de plantio de soja da região Alto Uruguai e Gaúcho permanece praticamente inalterada, então, eles precisam aumentar a produção de biodiesel e precisam buscar mais soja. Então, se nós conseguirmos, o quanto mais da região, não precisa buscar fora. Então, acho que fica mais valor adicionado do ICMS aqui no município de Erechim, mas também aqui próximo à nossa região Alto Uruguai e demais. Os municípios circunvizinhos de Erechim possuem disponibilidade de produção, que já colocava. Existe a oportunidade de a Ofar ampliar a assistência técnica e afins vinculados à melhoria da agricultura familiar, as constantes estiagens que ocasionam frustrações de safras em micro-regiões, ou seja, hora mais, hora menos, em uma ou outra região do estado do Rio Grande do Sul. A Ofar tem a necessidade de garantir o volume de grãos para o fluxo contínuo da produção. a empresa não precisará buscar, então, o volume de soja a ser importado de fora, inclusive de outros países, muitas vezes, e com o aumento da capacidade de produção e vendas, a Ofar terá maior volume e, portanto, maior retorno de ICMS, tanto para o município de Erechim, quanto também para os municípios vizinhos aqui do município de Erechim. E, além de tudo, a gente quer fazer um reconhecimento que esse tema do biodiesel e a gente tem acompanhado de perto, até por fazer parte do Sutraf, do Sindicato de Agricultura Familiar, produz um retorno de um real a mais por saca para o agricultor familiar. E a gente sabe que parece pouco, mas são milhares ou milhões de reais que ficam no bolso do agricultor em função do valor agregado por esse agricultor ter a carta de enquadramento ou a carta de Pronaf. Então, é um real por saca, mas se você juntar toda a produção de Erechim e da região, sabemos que o agricultor acaba ficando aí com um grande valor a mais no bolso em função deste valor agregado. Então, nós queremos aqui, primeiramente, cumprimentar a iniciativa do prefeito Paulo Polis, do governo, vice-prefeita Ana de Oliveira, parceria com o Alfar, também o apoio aqui das entidades representativas, mas de a gente poder ampliar aqui, não ficar só na Amal, mas também avançar para outros municípios da região e do estado, das outras regiões e do estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa ter aí valor agregado para o município de Erechim, mas também valorizar a produção e que a gente possa trazer o máximo possível de produção aqui para o município de Erechim e também para a nossa empresa, o Far. Então, agradecemos aí aos vereadores que atenderam a chamada aí da extraordinária que estão aqui e a gente aproveita para pedir o voto favorável e a gente sabe que o desenvolvimento da região passa por essas iniciativas, não só da Erechim, mas da região como um todo e nós, como vereadores, temos aqui o papel, o desafio de contribuir, ajudar a desenvolver Erechim, região, Alto Uruguai e as demais regiões também. Então, solicito, vereadora-presidente, demais vereadores e colegas, a aprovação do projeto de lei do dia de hoje para que a gente possa também dar continuidade a todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso município e na região Alto Uruguai. Obrigado. Justificativa de voto. Em votação. Os vereadores que concordam que o presidente do projeto de lei permaneça como estão e que discordam que se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Nada a ser tratado. Invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária e convocamos os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária após o recesso parlamentar e para a sessão solene de instalação da 16ª Legislatura a realizar-se no dia 1º de janeiro de 2013 às 20 horas. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. 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 Obrigada.